Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece Meio dia 2, meio dia 3 Dia 2 de outubro de 2020 Sexta-feira Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal Sem a participação de vocês Realmente não dá Passou a primeira vez e ainda não tem inscrição Por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe E deixe o seu joinha Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem vindas Curtiu, gostou, conheceu o canal Divulgue para os seus amigos e se inscreva Se ainda não tem inscrição Mais parceiros, amigos e inscritos Pessoas que curtam e que divulgam Melhor Bom, tem alguns assuntos na ficha Porém é o seguinte, o assunto extra É até um desabafo e eu tenho que fazer com vocês Falar um pouquinho de algumas áreas de Ribeirão Preto Como eu comentei essa semana Secretaria da Fazenda Lá na rua Lafayette Acho que se não me engano é número 1000 ou 2000 Acho que é número 1000 Atendendo das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde De semanas atrás na correria a gente constata Banco, poucos atendentes Atendendo E Dependendo do funcionamento até vai Até funciona Só que Problema Com relação a pessoas que vão receber Resolver problemas Filas Não é para evitar fila Não se evita Tem supermercado também Com capacidade reduzida de funcionários Menos caixas Mais fila Mais demora Dependendo da situação também de momento Bom, lembrando né Eu não sou Jesus Cristo para julgar ninguém Eu procuro trazer informações Para alertar o povo Para que o povo Cumpra com seus deveres E também exerça Tenha no caso Os seus direitos Respeitados também até então Bom, então o que acontece A gente mora perto de um hospital famoso da cidade Por questão de ética eu não vou citar o nome Como de outra vez Então se fala sobre prevenção Você vê Guarda Sem máscara Você vê Enfermeiro Médico Enfim o que seja Sem máscara Certo? Esse assunto é fora da ficha Então E outra E ontem Dia 1 para 1 de outubro de 2020 Para 1 de outubro de 2020 Para mim pode ser 1 de outubro de 2020 Quinta-feira Eu acho que era por volta de umas 8 horas da noite Umas 7 horas da noite adentro Também não vou citar o nome Para a questão de ética Alguém que deve ser assessor E que trabalha em comunicação Em rádio, televisão E local Tem tal Locais né Locais E que representa alguém Que quer ser reeleito a vereador Ligou Querendo marcar para hoje Uma visita Em casa Na minha casa Para falar Candidato E tal Para conseguir voto Então gente É o seguinte Então quer dizer Que o vírus é seletivo né Eu não quero mais tocar nesse assunto Mas é que para alertar vocês E a gente Em geral Tem um consenso aqui Tentar chegar em um acordo Então quer dizer Que para ir no banco Ah e banco Aí tem banco Banco atendendo até só as 2 horas da tarde Hein Das 10 da manhã me parece Se eu não me engano Ou 9 Até as 2 horas da tarde Para completar aqui Então é o seguinte Então o vírus é seletivo né Ele não ataca médico Com todo respeito aos falecidos Certo E as famílias também Com todo respeito Ele não ataca enfermeiro Ele não ataca político Vai Não é para não ir na casa de ninguém Não tem aula Não tem trabalho Não tem nada Agora vir na casa dos outros Pedir voto Pode Então eu quero entender Até onde este circo vai Certo Eu quero entender Se alguém Ou eu estou muito idiota Ou alguém está querendo fazer a gente de idiota Então eu estou trazendo essas informações para vocês Se está acontecendo em Beirão Preto E falaram que não ia ter panfletagem de rua Eu já vi hoje cedo Aqui no supermercado Eu vi Hoje cedo Do folheto Que foi distribuído já Em algumas Aqui na rua Padre Euclides No Campos Elísio em Beirão Preto E eu não fui atrás disso para saber A única matéria que tinha de rua É que da rua São Paulo Essa obra que estão fazendo aí Apareceu Então realmente Onde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Porque a gente constatou Certo Eu devia ter até filmado Só que se eu filmar Eu vou mostrar o candidato Então É ética Certo Então o vírus é seletivo Vamos entrar num acordo né gente Vamos parar de sacanear o povo Chega de palhaçada né Não é verdade O que vocês acham sobre isso Da notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Tem mais Na bota Uou